A Secretaria Municipal de Cultura tem o prazer em recebê-los. Pedimos que desliguem seus celulares e aparelhos sonoros. Filmar, fotografar e gravar somente com autorização prévia da produção. Informamos que esta sala atenta as normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Desejamos a todos um bom espetáculo. A Secretaria Municipal de Cultura 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 Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Obrigada. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Esse é um trabalho novo que eu estou experimentando. E a gente... Hoje está estreando ele. Estou super ansiosa ainda. Quer dizer, agora já não estou mais. Depois da segunda música a gente relaxa e goza. Mas é um trabalho novo. Quem esteve no meu show na quarta-feira, vai notar uma grande diferença nos dois shows. Mas eu espero que seja do agrado de vocês e que a gente possa sair daqui com a alma lavada, lembrando músicas que estão na nossa memória emocional, que lembram tempos bons, que a gente não achava tão bom assim. E hoje a gente vê que... É muito bom. Então, essa foi a primeira música. Vou fazer um... Ah, parado. Deixa eu ver aqui. Introduz, maestro. E aí Música Música Children, watch by me, the mercy's dance Música Did my friends of crossings, I must leave a man O Lord, oh my God, I'll help my friends Senta, watch by me, a mercy is that O Lord, watch by me, a holiday Calling for dollars, it's trying to find me I'll wait for delivery, each day I feel free Senta, watch by me, a holiday Oh, Lord, watch about me every night on the town I'm counting on you, Lord, please don't let me down Proof that you love me and God in that crown So now watch about me every night on the town Oh, Lord, watch about me every night on the town Oh, Lord, watch about me every night on the town I'm counting on you, Lord, please don't let me down Proof that you love me and God in that crown So now watch about me every night on the town Hey, Lord, watch about me every night on the town Oh, Lord, hear me every night on the town Honey, honey Moi, avait vou Lucas Zonde, eu conheci Mandela, eu demande Eu queremos être Zele node Dan, homem, picture Maine, madre Maria, parto Frue, femme Tony, ADA Donne, Pode Mãe, pode Eu, signa Mãe, pode Eu, eu Amém! 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 Achei! 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 Entra a pola destra! Achei! Achei! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 I ain't good-looking, but I am Somebody's angel's job Like all of you are, yeah I ain't good, yeah I ain't good when I was young Nothing but a child, yeah I remember that when I was young Nothing but a little at a time Oh, you can't try to drive me wild Well, now listen Yeah, yeah, yeah I ain't good when I was young I am growing old And I know what you said to me What the hell do you mean in this song? Yeah, yeah I ain't good when I was young I ain't good when I was young I ain't good when I was young A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, agora essa não é um gosto tradicional Mas eu acho um espiritual E é de uma coisa que eu amo muito E sei que vocês amam também Né, Lipe? E é uma coisa que eu amo Estimulado em frente de mim, falando palavras de reason, let it be. Eu digo, let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Eu digo, let it be, let it be, let it be, let it be. Eu digo, let it be, let it be, let it be, let it be, oh, let it be, there will be an answer. Let it be, let it be, let it be. And when night is cloudy, every field of light shines on me, shining to the tomorrow, let it be. I wake up to the sound of the music, oh, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Yeah, come on. Yeah. 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 Amém. 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 Amém ... ... Why, why, why don't you let the whole world just be here? Why, why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Why, why don't you let the whole world just be here? Amém. Eu quero apresentar pra vocês o pessoal da banda, o pessoal do suí, 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 suingando, suingando na guitarra, Eduardo Ponte. Aplausos 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 O que é isso? Fish are jumping out and the cockneys hide Oh, you're full down, he's rich and mine's dead looking So hushed him, baby Don't worry, why don't you cry And so again Música 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 Música